Música Já estamos abrindo a nossa reunião Obrigado por estar conosco aí Estamos abrindo já a nossa reunião, tá bom? Tá bom, querido Deputado Valbrede Cobalquini está conosco também, né? Tá, eu vou mostrar Tá Então, muito bom dia a todos e a todas que estão conosco aqui Para a realização da sexta reunião ordinária E de início, já abrindo, dando bom dia a todos os deputados Deputada Disse, deputado Valbrede Cobalquini Nossos convidados Muito bom dia, nossos servidores aqui Quem nos acompanha pela TVL, muito bom dia Então, declaro aberta A nossa sexta reunião ordinária Já Colocando em votação e discussão A ata da reunião anterior A sexta reunião Não havendo o que queira discutir Votação, não havendo votos contrários Aprovado Ordem do dia, discussão e votação de requerimento Requerimento do deputado Ivan Nates A pedido do sindicato Dos funcionários da Assembleia Legislativa Assinado pelo senhor Alexandre Melo Através do ofício 32-2001 Com data e horário a serem definidos Para apresentar aos membros da comissão A proposta do Sindialeschi Denominada Pegada Ambiental O requerimento é no sentido Que o Sindialeschi possa vir à nossa comissão Para falar sobre essa proposta Do sindicato chamado Pegada Ambiental Em discussão Não havendo o que queira discutir Em votação Não havendo votos contrários Aprovar Senhores deputados Segundo a pauta da nossa reunião Trata-se Do debate Que a Assembleia Legislativa Vai travar agora No que diz respeito A mortalidade de baleias No litoral catarinense A maioria delas Resultado da atividade pesqueira Muitas vezes E já se disse aqui Ilegal Então está conosco Para conversar Sobre o índice de mortalidade Das baleias O Coronel Marledo Egídio Costa Representante do Comando Geral Da Polícia Ambiental Do Estado de Santa Catarina Coronel Paulo Sérgio de Souza Bom dia Obrigado pela presença O Coronel se acompanha O Tenente Coronel é acompanhado De outros policiais militares Aqui da Polícia Ambiental do Estado Também está conosco O Gerente de Fiscalização Eduardo Carione Representando o Presidente Do Instituto Meio Ambiente Santa Catarina O Sr. Daniel Vinícius Neto Também nos acompanha O Gerente Regional Do Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade C.M.Bio O Sr. Isaac Simão Neto Bom dia E o Coordenador Dos Projetos Do Instituto Anjos do Mar Brasil IAMB Sr. Marcelo Licea Assunção Licea Muito bom dia Muito obrigado São os nossos convidados Também nós temos Outras pessoas Que nos acompanham Pela rede social Da Assembleia Legislativa Comunico o recebimento Do ato da presidência Informando o afastamento Temporário da deputada Marlene Flanagan Para tratamento de saúde E havendo coro regimental A nossa região A nossa reunião Está instalada Muito bem Senhores deputados E senhores convidados A Assembleia Legislativa Se reúne Nessa comissão Para tratar Do debate Do índice De mortalidade De baleias Do nosso litoral Muitas delas Em decorrência De redes de pesca Os índices De ocorrência Aumentaram Sensivelmente Nesse último ano E Santa Catarina Segundo os dados Segundo os dados Do Instituto Jubarte Apresentou Até o último mês 52 ocorrências De baleias envolvidas Com rede de pesca 52 E dessas Tivemos 29 mortes A última ocorrência Aconteceu Em Itapema Na semana passada Então só para compreender O número De mortes Depois vamos conversar Sobre isso Envolvimento com redes Gostaria de pedir Para abrir um pequeno vídeo Que a gente recebeu ontem Aqui na comissão Gente Que dó A baleia Presa Na rede De pesca É Ser humano Né Judiação O pessoal Está tentando Ajudar ela aqui Ai meu Deus Tadinha Meu Puta que pariu Ai meu Deus Judiação Bom Então Vídeos iguais a esses Circularam São vários vídeos De vários animais Que essas imagens Estão Obviamente Comprometendo Comprometendo A imagem do estado De Santa Catarina Como estado Observador de baleias Como a gente já foi Por isso a comissão Turismo e Ambiente Ela tem Preocupação com essa pauta Nós já Vendemos Turismo Como observador de baleias E a gente não pode Se transformar No estado Que mata Baleias A página Conexão Planeta Que tem Seguidores No mundo inteiro Fez uma crítica Quanto mais aqui Ao estado de Santa Catarina Fala ausência de fiscalização Então é isso que nós vamos conversar aqui Lá no bate-papo Informal Eu não sei a dinâmica Exata Que a gente pode Funcionar O deputado Cobalquini Que é o mais Que é o mais É O mais experiente De todos nós O decano aqui da comissão Se ele tiver alguma sugestão Deputado Adens também Mas a minha sugestão É de que a gente ouça primeiro A parte que representa aqui Vamos dizer assim A fiscalização E o recolhimento de dados Que é o Instituto Anjos do Mar E depois a gente ouve A polícia ambiental E assim os nossos Demais convidados Certo? De acordo Deputada Dirce Deputada Dirce também Deputado Cobalquini também Então O nosso convidado O senhor Marcelo Assunção Ulisseia Ele que é o Coordenador do projeto Instituto Anjos do Mar No Brasil Vossa Excelência tem a palavra Por até Dez minutos Bom dia a todos Bom dia a todos Primeiro Gostaria de agradecer E dizer que é uma honra Participar dessa Sessão aqui na comissão De turismo e meio ambiente Cumprimentar o deputado E o coronel Que é um mecanismo importante Da fiscalização Nós não somos Não temos essa atribuição Como Organização da sociedade civil De fiscalizar Mas nós somos Um dos braços De auxílio A fiscalização E estamos aqui Devido aos dados Que a gente encontrou Ao longo dos anos Referente a uma pesquisa E também ao monitoramento Embarcado Resgate de animais marinhos Pode ser o primeiro slide Não sei se podia Retroagir o primeiro Inicialmente Nós começamos Lá atrás Enquanto eu ainda fazia Oceanografia na Univale Em 97 Nós começamos a monitorar Os cultivos Em relação aos vazamentos De óleo Naquela época Já ocorriam Em 97 Casos de emale Em redes de pesca Naquela época Ainda a legislação Não tinha vindo Veio em 99 E assim A gente Tem tido Uma experiência Dentro desse campo Depois Principalmente Que eu me formei Estrutor de segurança náutica No conselho norte-americano Nos Estados Unidos E ministrando cursos Lá para as forças especiais Da marinha americana Para a polícia ambiental Para os SEALS E trouxe essa empresa americana Para ministrar curso de resgate E também fiscalização e patrulha Posteriormente Aqui para os bombeiros Para o IBAMA Então a gente Eu precisava contextualizar isso Para os resultados Lá no final dessa reunião A gente perceber Dessa apresentação Que o histórico Ele vem se agravando Ao mesmo tempo Que as leis São implementadas Para coibir essas mortes Com a interação acidental Com o petrecho de pesca Mas pode passar um slide Por favor Então o foco Desse trabalho nosso É a diminuição da mortalidade Através das parcerias Com as entidades E ali À esquerda A gente tem O Instituto do Meio Ambiente Vindo a bordo No recolhimento de redes Em Itajaí A FAACE No centro Com o resgate de tartaruga Todos os animais Que o Instituto Anjos do Maio Brasil Resgata Eles são encaminhados Para o projeto De monitoramento de praia Que depois encaminha Para o projeto Tamar Ou para a R3 Animal E as redes São lacradas Já vão entrar Na parte da metodologia Desse auxílio A fiscalização Mas nós temos parceria Com os órgãos Então pode passar Mais um slide Por favor Então o monitoramento Embarcado E resgate A fauna Ele acontece Voltado As regiões Do litoral Centro-Norte Caterenense E contam com Cursos de capacitação Dos profissionais Que atuam Embarcados nessa área Então a gente tem Uma sequência De cursos Para que a gente Possa executar Esse serviço O uso DPI Padrão operacional E todas As medidas de segurança Porque O monitoramento Principalmente noturno A interação Com o costão rochoso A atividade De fiscalização E patrulha Ambiental Ela é uma atividade De risco E se não Utilizássemos De todos os meios Para dirimir os acidentes Certamente nós poderíamos Incorrer em Acidentes fatais Aqui Pode passar Por favor Principalmente nessa interação Com as baleias Então Os cursos de capacitação Profissional Foram Administrados Ao longo dos anos Para O corpo de bombeiros De Santa Catarina Do Rio de Janeiro Do Paraná Para o Ibama Lá atrás Em 2004 Para a Polícia Federal Em 2007 Que fez a segurança Dos Jogos Panamericanos E Tem sempre Um viés Também Voltado A fiscalização E patrulha Ou Resgate de animais marinhos Pode passar Por gentileza Chegando um pouquinho Aqui Para Para o específico Resgate de animais marinhos Nós formamos Até agora 98 Técnicos Capacitados Para despetrolizar Animais Em caso de acidente De petróleo E Desemalhar Em casos De emergências Com animais marinhos Não é habitual De grande porte Como as baleias Que é o foco Dessa reunião Mas lembrando Que a mortalidade Das baleias Nas redes de pesca Ela traz Por trás Desse dado Um número Muito grande De outros animais Tartarugas Golfinhos Pinguins Lobos marinhos Enfim Assim A mortalidade É muito grande Nos outros Então ela espelha Essa A baleia Ela espelha Outros números Por trás disso Pode passar Por gentileza Chegando aqui Essa é outra Referência dos cursos Como é que eles acontecem Mais uma Por gentileza Que culminaram Num simulado Para essa prática De dizimale E de Despetrolização De fauna Em Itajaí Congregando Agentes De toda a região Com defesa civil Com bombeiro Com a marinha Com o ICMBio Com o IBAMA Acompanhando Para Vamos dizer assim Certificar Essas operações Pode passar mais uma Por gentileza Então Tivemos convênio De resgate Da fauna De 2014 Que foi o primeiro Com o terminal De contêiner De Paranaguá A gente Externa as atividades Para os outros estados Também Que teve o plano De trabalho Aprovado pelo IBAMA Iniciou lá atrás A nossa atividade Homologada Em 2014 E culminou Em 2019 Com a rede Com o lançamento Da rede De informações E ações Para combater Os crimes ambientais A pesca Ilegal Principalmente Como é que foi isso? A ideia era Congregar as fundações De meio ambiente Com o IBAMA As entidades Não governamentais Como o TAMAR O projeto Albatros E também A CEMAV Para que Essa rede O projeto De monitoramento De praias Da Unival Também Que é muito importante Da R3 Animal Porque Levantamento De dados Sobre o que está Acontecendo No nosso mar Então Essa rede Foi instituída Em 2019 Não avançou muito Mas fica aqui A sugestão Para a gente retomar Mais reuniões Dessa rede E trazer ela Em evidência Até porque É um assunto Bastante em voga Próximo Por favor E o objetivo Específico Dessa rede Por exemplo Está aqui É uma rede Que tem aí 150 200 metros É difícil Você Visualizar À noite Mas à noite A pesca ilegal Ela ocorre Entre 80 A 90% De acréscimo Durante a noite Do que você faz No patrulhamento de dia Por isso A necessidade De pelo menos 50% Das ações De fiscalizações Ocorrerem À noite Pode passar Por gentileza Então Monitoramento embarcado Ele leva em conta O mapeamento Das redes ilegais De pesca Então o levantamento De inteligência Para que seja entregue Aos órgãos ambientais Que eles possam agir Com menor custo E maior eficiência Também tem Por pressuposto O resgate Dos animais marinhos E malhados Nessas redes de pesca A capacitação Profissional É o pré-requisito E o auxílio A fiscalização Como no caso Da Forte Na esquerda Onde a Polícia Militar Ambiental Veio a bordo Na nossa embarcação Em Itajaí Para fazer uma operação Assim nós procedemos Já em outros Em outros locais Em Bombinhas Em Barra Velha Então tem um escopo Nesse sentido E ali o mapa Com a posição Das redes Conhecidas Ao longo dos anos Ao longo dos anos Elas mudam um pouco Mas elas se repetem Porque cada pescador Tem um tipo De um loteamento Do seu aponto de pesca Ilegal nesse caso Pode passar Então os Aqui são Talvez a imagem Não esteja refletindo bem As setas Mas os posicionamentos Das setas Representam A posição das redes E elas Foram compostas Com os monitoramentos Nos municípios De Barra Velha Até Florianópolis Na Bahia Norte E entregues Aos órgãos ambientais E no planejamento Das operações De fiscalização e patrulha Mais um Por gentileza Então a metodologia Essas redes São São Ensacadas São Lacradas O órgão ambiental Responsável Leva 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 Ou deixa Sob a tutela Do instituto Nas suas dependências E o foco É esse É ter uma informação De inteligência Principalmente Nas operações noturnas Mais uma vez Então aqui Os perfis De navegação Em azul claro Demonstrados ali No mapa E a normativa Da lei Federal Ou a lei Na verdade Federal Ela é mais branda É 300 metros Do costão A lei Da pesca Da tainha E uma milha Da costa Então representa A lei estadual Essa linha vermelha Mais afastada Que é uma milha Da costa Que é a área De exclusão Da pesca De emale fixo A gente está falando Não do cerco Tradicional Não do cerco Bate-bate Que são Modalidades Que são mais sustentáveis Mas do cerco Da rede fixa De emale Mais uma Por gentileza Então já chegando Para o final Da apresentação Aqui demonstrando O esforço Para se conseguir Levantar um dado Com essa intensidade Tivemos dois convênios Em Bombinhas e Itapema Nós fazíamos Três embarques Semanais Pelo menos Dois deles Noturnos Aí tinham Outras pautas Como cursos E palestras Para a comunidade Porque não adianta A gente só Fiscalizar o pescador Só restringir Sua área de pesca Nós temos que oferecer Alternativas E conscientizar Os seus A próxima geração Da pesca Sustentável Da pesca Consciente E Itapema A mesma coisa Três embarcos Semanais Mais um Por gentileza Então chegando Aos dados Dos resultados E as surpresas Que a gente encontrou Nesse percurso Primeiro Crueldade No afundamento Intencional De carcaças Eu considero Eu considero A C-Shepard A Greenpeace E várias outras instituições Dessa área De proteção animal Considera isso Uma crueldade É como se nós Afogássemos filhotes De cachorro e gato Nas nossas lavanderias E jogássemos pelas calçadas E ninguém Fosse preso Ninguém fosse responsabilizado Porque são animais Que sentem dor Que sentem medo E Vamos dizer assim Não tem voz Para se defender Então eu acho assim Para a gente Ter Por exemplo Operador de máquina Da prefeitura Ocultando carcaças Porque tem Relativos Ou amigos Na pesca Para que não haja Fiscalização Essas coisas São um pouco Assim Inaceitáveis Para o nosso conceito Prevaricação constante Em alguns municípios Menores Principalmente Devido ao eleitorado Da pesca Isso acontece Casos ali De encobertar Pescadores Infratores Aconteceram Ao longo da história A gente tem registro disso Falta de capilaridade Tempo resposta Nas equipes De desemalhe De baleias Estando centralizadas Aqui em Florianópolis E Na No parte sul do estado E a constatação De uma situação De emergência Com escândalo internacional Voltado para essa questão Das baleias Porque A caça da baleia Já parou Foi proibida Em 1986 E a gente Continua Trazendo Essa Esse dado Ao longo dos anos Bastante agravado Pela presença Numerosa Da jubarte Nas nossas águas Esse ano Mas a gente Precisa frear isso Mais um Como Agora Conclusão A gente vê O crescimento Acelerado Do número de redes Principalmente À noite A ausência De fiscalização Regular e constante E aí eu digo Três vezes por semana No mesmo município De dia E de noite Principalmente À noite Pelo menos 50% Do esforço De fiscalização Elevada A taxa De sobrevivência Dos animais Marinhos Inclusive Das baleias Sobretudo No monitoramento Noturno Porque De dia As coisas Acontecem Os pescadores Os turistas Quem estiver Navegando Visualiza E tendem A tentar Socorrer Certo Só que A mortalidade Noturna Não tem Ninguém Lá Para O pescador Coloca Sua rede Final de tarde Geralmente Para fugir Da fiscalização Ao anoitecer E recolhe De manhã Antes do nascer Do sol Então Isso precisa Melhorar O pequeno Grupo De pescadores Depende Exclusivamente Da pesca 15% E aí Eu acredito Que uma Das sugestões Para a nossa Solução Desse problema Ao longo Dos anos É encontrar Saídas Viáveis E econômicas De eles Pescarem Com sustentabilidade Para esse Pessoal Aqui Para o outro Isso é a média Varia De 80% A 90% Do pescador Que depende Exclusivamente Da pesca E os infratores Podem ser Facilmente Identificados Por exemplo Pelos municípios Que não tem Embarcação Por exemplo Eles saem Todo dia Do mesmo porto Retornam Para o mesmo Porto E alguns Municípios Têm drones Que podem Fazer Esse registro E ele ser Autuado No desembarque Pode continuar Por gentileza Finalizando Então a gente Tem algumas Sugestões De aumentar O esforço Qualificado Da fiscalização Autuando E prendendo Em alguns casos Porque repetidamente Você retira A polícia militar Ambiental Que trabalha Bastante É o maior esforço Do Estado Do Estado Nesse sentido Retira A rede Vai para outro município Fiscalizar Dois ou três dias Depois A rede Está na mesma Posição É do mesmo Pescador Então Se eles não Forem Autuados Pagarem multa E tiverem Até sua embarcação É aprendida Eles não Vão parar De reincidir Isso é importante Que eles sejam Autuados Para os torná-los Reincidentes E criar Alternativas Viáveis Para modernizar A arte de pesca Tem Longline Discamento Automático Tem Rede de male Que pode ser feita Em cerco Bate-bate Arrasto tradicional De praia Então conquistar Os pescadores Através de subsídios Cursos Para que eles Comprem a causa Para que eles Venham a bordo Para que eles Mudem Modernizem Com menos Esforço de pesca Consigam pescar A mesma quantidade De pescado De forma sustentável A pesca De male fixo Ela é arcaica E precisa Pelo menos Na área proibida Acabar Então Sugiro o ofício Da comissão Aqui Se é uma comissão Assim Deliberar Para que a gente Possa Trabalhar em conjunto Com as entidades E a Petrobras O PMP E o Corpo De Bombeiros Militar Para que eles Possam Começar a registrar Essa pesca Que é legal Porque é um esforço Caro Pode ser Potencializado Com o embarque Do PMP E do Bombeiro Militar De Santa Catarina Registrando Esses locais Das redes Já que eles estão Todo dia na praia E reportando Aos órgãos Competentes Como a gente Tem feito E a formação De um grupo De trabalho Dentro do Conselho Estadual A gente sugeriu Até com a participação Do Coronel Na sexta-feira passada Para que a gente Consiga trabalhar Essas informações E ações Contra a pesca ilegal Num escopo Mais abrangente Vamos dizer assim Potencializando Os investimentos E aumentando Os resultados Então Acho que tem Mais um slide Mas é só Agora sobre Especificamente Os dados Que ocorreram Os encalhes No Brasil São 154 Encalhes De baleias mortas E Santa Catarina Está aí Com 52 Já tive notícia De mais São 160 Baleias Mas que não Entraram oficialmente Já da mortalidade Do Brasil E Santa Catarina Encabeça Esse ranking Infelizmente Os meses De junho Julho Agosto Foram os mais severos A gente ainda tem Mais dois Ou três meses Por vir Da temporada Da baleia E precisamos Tentar melhorar Só a título De ilustração Para finalizar De verdade Desculpem Me alongar Último slide A gente tem O dado De mortalidade De tartarugas Que é um dado Muito maior Por ano E com essas ações Que a gente tem feito Pontualmente Nos municípios Se a gente observar Ali Por exemplo Balneário Pissarras 25 41 39 40 Caiu em 2019 Com as ações Voluntárias Nos outros municípios 14 29 28 41 Então tem Uma série De análises De dados Que a gente vê Que nos municípios Que o esforço Foi maior Os dados Tiveram uma diminuição Substancial E isso ainda É um dado Preliminar Não está concretizado Mas a gente Precisa Continuar Esse trabalho De pesquisa Para chegar A ter os resultados De mortalidade De queda de mortalidade Ao longo dos anos É isso que Acho que todos Querem aqui Obrigado Obrigado Antes de passar A palavra Ao nosso convidado Coronel Tenente Coronel Eu queria mostrar Passa mesmo Deixa eu contar Três manchetes Que a gente separou Três manchetes Que a gente separou Para mostrar para vocês O pessoal Que está acompanhando A gente Se tiver O pessoal Da técnica Lá em cima Tem três manchetes Que eu coloquei disponível Essa é uma manchete Do G1 Santa Catarina Santa Catarina O estado com maior morte De Baleia Jubai 2021 Aponta levantamento Essa imagem Que sai para fora Do estado G1 Portal Nacional A outra Isto é Baleia em contato da morte Com matéria de rede de pesca Presa ao corpo Em Florianópolis São imagens Que correm O mundo inteiro E acabam Trabalhando contra aquilo Que a comissão faz aqui Que é proteger o meio ambiente E produzir turismo A imagem Nós aqui na comissão Estamos sempre trabalhando O fortalecimento Da imagem do estado Então é sempre A nossa preocupação A outra Baleia fragada Presa em rede de pesca No litoral norte Tem um vídeo disponível Mas eu acho que não é necessário Já vimos É sofrimento demais Pode Não sei se dá para subir um pouquinho Acho que só uma Dá para subir um pouquinho Se não Pode deixar A gente tem várias imagens Disso na internet O tempo inteiro Mais uma manchete Acho que só essas manchetes Que a gente separou Assim Que acabam Fomentando o nosso debate Aqui A preocupação é grande E eu queria separar Depois aqui Final comandante Um áudio Que eu recebi De um pescador irregular Onde ele xinga o animal Ele faz Xingamentos ao animal Ele trata o animal Ele não trata o cachorro Como bem falou Isso aí aqui Da casa dele Nem o gato Nem o papagaio Nem o passarinho Mas aquele animal Ele trata Uma violência extraordinária Se eu conseguir localizar O áudio aqui Até boto para vocês ouvirem Para a gente entender Como é que algumas pessoas Recepcionam esse debate Tenente-coronel Mareledo Você tem uma A palavra Bom dia a todos Obrigado Obrigado pelo espaço Lá na divisa com o Rio Grande do Sul Diretamente ao Atlântico Ela tem jurisdição Do primeiro batalhão Hoje Voltados ao mar Que tem estrutura E que tem Uma condição de prestar Esse trabalho De policiamento Marítimo A Polícia Militar A Polícia Militar Ambiental Tem uma unidade em Laguna Uma unidade aqui em Florianópolis Uma unidade em Balneário Que agora É até importante frisar aqui Que ela estava sediada Até há pouco tempo Em Tijucas E a Polícia Militar E a Polícia Militar Vem trabalhando No sentido De levá-la A Balneário Camboriú Também com esse objetivo De garantir Um acesso Ao mar Da atividade operacional Daquela unidade Lembrando a importância Dessa unidade Por estar próxima A Itajaí O maior porto Pesqueiro Industrial Do Brasil A maior frota industrial De pesca do Brasil Está em Santa Catarina Só para que a gente Entenda os números E entenda Essa dimensão Desse trabalho Nós estamos falando Só de redes de emalhe Nós temos 3 mil embarcações Licenciadas Para atividade Ok Então são números Bastante expressivos Nesse trabalho E a gente também Tem uma unidade Em Joinville Que trabalha Que faz o trabalho Também em policiamento aquático E que só para lembrar A gente tem um projeto Em andamento Que se Deus quiser Ainda esse ano A gente lança A pedra fundamental Dessa obra Que é uma construção De uma unidade operacional Na Baía da Babitonga Para que garanta também Um acesso Aquele ambiente aquático Da Baía da Babitonga E todo o litoral norte De Santa Catarina Como aqui Foi apresentado agora Um evento ali Com um encalhe E um enrendamento De baleia Também no litoral norte De Santa Catarina Também é uma região Que nos preocupa E merece também Um trabalho mais desenvolvido Então já temos Orçamento Para aquela construção Já temos O financeiro Para aquela construção Estamos só no processo Burocrático Que se exige Do processo Solicitatório Para o lançamento Daquela obra E se ainda Nos permitirem Esse ano A gente Dá início A essa obra Lá na Baía da Babitonga Para fazer esse trabalho Nós estamos falando De mais ou menos 200 policiais militares Que estão Nessas unidades Litorâneas Fazendo esse trabalho Esse trabalho Também na água Hoje Eu conto Em cada uma Dessas unidades Embarcações Específicas Para esse trabalho Em Joinville Nós contamos Com a embarcação média E uma embarcação Pequena Para esse trabalho Quando eu digo Embarcação média Eu estou falando Uma embarcação De 26 pés Com motores Mais potentes Com uma capacidade De transporte maior Aqui Em Balneário Camboriú Por falta Dessa estrutura Por falta Dessa estrutura De apoio náutico Nós não temos Embarcação lá Não tem Ainda a condição De a gente ter Por falta Dessa estrutura De apoio náutico E por isso Lá ainda não tem Embarcação Concentra-se O trabalho Do apoio aquático Aqui em Florianópolis Aqui em Florianópolis É onde a gente tem A maior estrutura De embarcações Nós temos Duas embarcações De grande porte Que foi feito Na época Um convênio Com a Secretaria Nacional Da Pesca A época Ainda como Ministério Da Pesca Em que Essas embarcações Foram deixadas À disposição Da Polícia Militar Ambiental Nós estamos Falando das Duas CEAPs Que temos ali São embarcações De 36 pés Com dois motores 370 HP Volvo Penta Com embarcação Capacidade Para mais de Dois dias De navegação Completos Com 1200 litros De diesel Então dá para se fazer Um bom trabalho Com essas embarcações Lá disponíveis A embarcação média Que a gente tinha lá Ela teve um problema De afundamento Ela foi dada baixa Nessa embarcação A gente está Em um processo De aquisição De uma nova embarcação Também Esse ano A gente tem Já recursos Para investimento De embarcações médias A gente pretende E a ideia É comprar duas embarcações médias E mais jet skis Para que a gente possa Dar esse apoio Ligeiro e rápido Para esse trabalho Só para lembrar Na lei de orçamento Anual Deste ano Nós temos disponível A polícia militar Mais ou menos 7 milhões de reais Esse é o orçamento Que está lá Estabelecido 3 milhões Para investimento Até esse momento Eu peguei agora A informação Enquanto a gente Iniciava Essa nossa audiência Pública Já foram gastos Até o momento Nesse ano 600 mil reais Só em manutenção Em equipamento náutico Da polícia militar ambiental Então Há um orçamento Adequado Para a estrutura Que temos Há quatro unidades Voltadas para o mar Há uma estrutura Que a gente Emprega Nesse trabalho Em operações Também Agora Trazendo alguns números Alinhados Com essa questão Da Da baleia Todo esse orçamento Foi planejado No ano passado Em que A gente teve Apenas seis mortes De baleia No ano passado E poucos casos De enredamento Esse ano Realmente Foi um ano Bastante diferenciado Nesse aspecto De número De proporção Com relação A essa questão Das baleias É um problema Que vem acrescendo Sim Que ela vem Cada vez mais Aparecendo no litoral Catarinense A ponto De que o estado É hoje Um dos únicos Pontos de santuários De baleia Do Brasil Estão aqui Em Santa Catarina A APA Da baleia franca Que está sediada No sul De Santa Catarina E tem lá Uma vasta área Para realmente Dar importância Às baleias Mas Essas ações Têm gerado Um número Cada vez maior De baleias No nosso litoral E essas ações Têm gerado Esse tipo de conflito A gente tem O maior porto pesqueiro A maior frota pesqueira Industrial do Brasil Nós temos Um esforço De pesca Extremamente Avançado No aspecto De pesca Nós temos A pesca Artesanal Muito bem colocada Muito bem construída Com várias associações De pesca Nós temos A pesca Industrial Também muito desenvolvida No estado E esse conflito Está aí Posto e deflagrado Nesse ano Especificamente Por uma Característica Que aconteceu Esse ano E lembrando A grande maioria Dos fatos Acontecidos Com baleias Foram com baleias Jubartes A baleia Jubartes Naturalmente Aqui no nosso litoral Ela não para Aqui Ela passa Por nós Aqui O santuário Das baleias Jubartes É lá Em Bahia Lá em Abróleos Então ela não deveria Estar parada Aqui Então Algum ato Algum problema Que cientificamente Ainda a gente Não sabe Qual foi O que aconteceu Esse ano Especificamente Mas elas Pararam Aqui no nosso litoral E aí A gente estava Saindo De uma safra Da tainha Em que o processo De pesca Também é feita Com Rede de espera E agora A gente entra Numa safra De anchova Que também Utiliza a rede de espera Com uma atividade Nesse aspecto E a covina Também Que agora Também é uma época Bastante importante Da sua pesca Então Há um conflito Defragrado sim Entre A necessidade Da preservação Da baleia Que é Um animal Ameaçado De extinção Que tem proteção Específica Por lei Que ela é Proibitiva A sua captura E a morte Desses animais No nosso litoral No entanto A gente tem Do outro lado Uma atividade pesqueira Bastante desenvolvida No nosso litoral Catarinense Então Realmente É um problema Que a gente Precisa enfrentar É importante Que a Assembleia E todos os órgãos Discutam isso Da melhor maneira possível Que envolva Todas essas pessoas E as discussões Necessárias Para que a gente Possa melhorar Ainda mais Esse trabalho A Polícia Ambiental E a Polícia Militar De Santa Catarina Está aqui Para prestar Esse apoio E esse trabalho Mas qualquer outra Informação A gente pode prestar No caminhar Dessa audiência pública Muito obrigado Tenente Coronel Marledo Vamos ouvir Então agora O gerente De fiscalização Do IMA E também Comunico Que está conosco José Henrique Ele que é do Ministério da Agricultura De Santa Catarina E também está conosco A Ana Siminardi Bióloga e gerente Do IMA Aqui no estado É o nosso Público Bastante Qualificado Então Eduardo O senhor tem a palavra Obrigado deputado Um bom dia a todos É uma honra Estar aqui apresentando O presidente Daniel Não pôde participar hoje Eu e a minha colega Nesse margem Estamos aqui Para prestar Algumas informações Nos colocar à disposição Do que for preciso E eu queria começar Falando Explicando Como é que funciona O IMA Na parte de fiscalização Nós temos aqui A nossa sede Que tem uma gerência De fiscalização Que tem apenas Oito fiscais E nós temos 16 regionais Por mais que a gente Faça toda a parte De fiscalização Nós também temos Atuação na área De licenciamento ambiental São duas áreas Importantíssimas E que a gente precisa Dar um apoio Um direcionamento Para que as coisas Aconteçam Tanto na área De licenciamento Quanto na área De fiscalização Nós não podemos Licenciar E fiscalizar E não fiscalizar Aliás O nosso trabalho Aqui na gerência De fiscalização Com relação A parte De marítima Acontece Sob demanda A gente presta Apoio aos órgãos Os nossos pares Polícia ambiental Outros órgãos Que nos pedem Auxílio Mas a gente Não tem Uma equipe Definida Que fique à disposição 24 horas por dia como a Polícia Militar Ambiental, o Coronel Marreto falou, aí que tem, né, Laguna, Joinvilha, Balneira, Cabrujú, e Florianópolis, então hoje nós trabalhamos sob demanda, prestando apoio. Eu gostaria também de passar a palavra para a nossa gerente de biodiversidade e florestas, que ela pode falar um pouquinho sobre como a gente trabalha no tratamento dos animais, dos animais resgatados. Pode ser, Ana? Ana, pode usar a palavra. Pode falar, eu acho que teu som está chegando aqui, Ana. Não? Teu microfone deve estar desligado, Ana. Eu vejo que o, eu vejo, Ana, que agora está habilitado. Bom, Ana, enquanto você resolve teu probleminha de som aí, tá? Nós vamos passar, então, a palavra para o Isaac, ele que é o gerente de CMBIL aqui em Santa Catarina. Depois a gente volta para você, pode ser, Ana? Isaac, bom dia. O senhor tem a palavra. Bom dia. Está habilitado? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Sim, Isaac. Está ouvindo? Tá, muito bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também, eu tenho que falar isso. Estar aqui com o Marledo, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Pessoa que eu gosto demais, como profissional, como pessoa. Também mandar um abraço aqui para a Ana Simard, também pessoa que eu admiro demais. Também sou biólogo, creme ela. E sou, então, estou exercendo a função de gerente regional aqui do CMBIL. O Marledo, acho que ele falou bastante bem sobre a questão da fiscalização das redes, desses problemas, né? Eu vou fazer uma pequena introdução. Eu preparei algo aqui para apresentar para os senhores e senhoras para poder facilitar a nossa visão da questão. Vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vou começar aqui. Estão vendo? É o Google Earth. Aqui em verde, vocês estão vendo, são as unidades de conservação federais, cujo aqui a gerência regional, ela é responsável por apoiar a administração delas. São 41 unidades de conservação federais que nós temos. Dando um zoom aqui, para poder facilitar aqui, então, em Santa Catarina, a questão litorânea, aonde mais a gente tem casos, né? Envolve. Então, seria aqui na região da área de proteção ambiental APA, da Baleia Franca, né? Que os senhores veem que tem uma extensão enorme, que vai até o sul, aqui da área de Florianópolis. E a gente tem aqui, então, ainda assim, tem isso aqui, a estação ecológica de Cajós, que é dividida em duas porções, né? A área de proteção ambiental de Anhatomirim e aqui a reserva biológica do Arvoreto, tá? Então, se eu for pensar nessas áreas marinhas de proteção federal, de unidades de conservação federais no estado de Santa Catarina, aonde é mais comum a ocorrência desses incidentes, é na APA da Baleia Franca, né? Que, por sinal, hoje à tarde eu vou ter uma reunião sobre o turismo de observação de baleias embarcadas, né? Que a gente está aí lutando e está prestes a poder ser liberado. Bom, aí eu queria dizer também para os senhores algumas outras coisas que eu conversei hoje pela manhã com alguns amigos meus mais afeitos à área. Vamos ver se dá certo. Vai, o computador está um pouquinho lento aqui, isso era para mostrar depois. O PowerPoint travou aqui. Um momento aí só. Deixa eu gravar aqui. Fica à vontade. Tecnologia hoje ajuda, mas também dificulta um pouquinho. Às vezes atrapalha também, vamos ver. Vamos ver aqui a pedícia. Foi. Então tá. Sobre as incidências com cetáceos no litoral catarinense. Então, eu peguei esses dados com o Milton Marcondes, que por uma coincidência da vida, o Milton Marcondes é do Instituto Baleia Jubarte, trabalha lá no Nordeste. Mas ele foi meu colega de colégio, lá no estado de São Paulo. A gente estudou junto no mesmo colégio, em Campinas. E ele passou esses dados hoje pela manhã. Então, isso aqui, nas temporadas das Jubartes 2021, a gente tem aqui os encalhes, encalhes por estado. Então, é Santa Catarina com 53 encalhes. E, se a gente for ver, em segundo lugar é São Paulo com 43 encalhes. Vou só destacar aqui os principais. Santa Catarina e São Paulo. E os meses de maior ocorrência foram, sem dúvida nenhuma, a partir de junho, julho e, principalmente, em agosto. Então, ao longo dos anos, temos essas variações no número de baleias encalhadas na costa do Brasil. A gente verifica, então, que esse número está aumentando. E olha que eu estou falando de baleia encalhada, entendeu? E não de baleia emalhada, que é pega com rede. E aqui tem uma média de encalhes de baleia Jubartes, mostrando aqui, com os diferentes anos, o que está acontecendo. Ou seja, nitidamente, no ano de 2021. Ô, Isaac. No ano de 2021. Ô, Isaac. Também. Ô, Isaac, tu tem que mudar a tua tela. Pois não. Tu só tem que alterar a tua tela. A tela que está aqui é aquele mapa. Como assim? Tu está trabalhando no mapa? Não, eu estou na apresentação. Não está apresentando, não está aparecendo para vocês. O que está aparecendo aqui é o mapa. Google Earth. Então, pera. O que eu faço aqui para poder mudar? Espera aí. Eu vou ter que, de novo, compartilhar a tela e escolher outra tela. Isso? Isso. Como eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o compartilhamento e vou começar de novo, então, agora, com o PowerPoint. Isso. Você tem que fazer isso. Você tem que parar o compartilhamento e começar com o PowerPoint. É, desse jeito. Eu achei que... Ainda bem que o senhor avisou, porque eu estava achando que estava já tranquilo, que era pequeno... No Teams, aí direto, né? Você vai mudando aqui e não precisa ir escolhendo. É que nós temos uma grande participação... Agora vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Nós temos uma grande participação pelo YouTube. Então, é bom que a gente tenha os dados bem apresentados e muitos... Claro, claro, claro. Então, tá. Ah, perfeito. Então, aqui, voltando. Então, aqui, agora, vocês estão vendo o PowerPoint. Era isso que eu estava falando. Parecia uma coisa de louco, eu falo. Então, tá. Bom, então, repetindo aqui, ó, né? Nos encalhes, nas tempos de Jubartes, falando de Jubartes, em 2021. Então, Santa Catarina com 53, São Paulo com 43, Rio Grande do Sul com 10, né? Se eu pensar aqui, realmente, na região sul, Santa Catarina se destaca. Com 53 encalhes, encalhes de baleias, Jubartes. Percebendo que, nos meses de junho a agosto, são os mais frequentes, principalmente em agosto. Foi quando foram mais registrados os encalhes. E a gente percebe que, ao longo dos anos, esses encalhes de baleias, Jubartes, na costa do Brasil, aí não só de Santa Catarina, na costa do Brasil, eles estão aumentando. Com variações anuais, mas a tendência é de aumento. E nesse gráfico aqui, com linhas de distintas cores, a gente vê também que o número de encalhes de baleias, Jubartes, no Brasil, realmente é maior neste ano do que foi em outros anos. Mas sempre com a tendência, como os senhores podem ver, de ser maior em agosto, esse número, ok? Então, agora já, emale em equipamentos de pesca. A gente tem aqui para os anos de 2014 até 2020. E, em 2021, a gente já vê que é muito maior esse número, né? 32 em Santa Catarina e emalhes, não em Cálias, né? Com essa diferença. Então, a gente vê que tem um número muito maior aqui em Santa Catarina. E emalhes... Perdão, acho que esse é o mesmo. Pronto. Outro. Emalhes de baleias, Jubartes, no Brasil. Então, ele vem aumentando também, uma tendência de aumento, e aumentou, obviamente, como vocês podem ver, bastante em 2021. Antes de passar o tempo, bom, posso deixar já aqui. Todos, acho que já conhecem que tem o projeto de monitoramento de praias, né? Que envolve várias instituições para esse trabalho. Mas algo que eu tenho que falar. O ICMBio, ele tem, dentro da estrutura dele, a gente não trabalha apenas com as unidades de conservação. Mas nós temos os centros de pesquisa. Até como já foi citado, a gente tem o CMAV, que eu trabalhei seis anos com o Centro de Pesquisa com Aves. Tem o Centro de Primatas e tem o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos. Então, eu conversei com colegas do CMA, além de conversar com o Milton Marcondes, que não é do ICMBio, né? Que é do Instituto Baleia Jubartes, para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Então, é importante destacar que a gente está falando de um evento ecológico em interação com uma questão econômica. Qual que é o evento ecológico? Segundo os primeiros, vamos dizer assim, resultados preliminares que estão mostrando, está havendo um número maior de baleias esse ano do que em outros anos. Agora, esse número maior de baleias é porque a população de baleias aumentou ou é porque a população de baleias está se aproximando mais da costa do que em outros anos? Porque também isso é importante destacar. A gente não sabe se a gente está vendo mais baleias porque tem mais baleias ou se a gente está vendo mais baleias porque elas estão se aproximando mais da costa. E segundo, o Milton Marcondes, que é um veterinário que trabalha com isso há muito tempo, e a Fábia Luna, que é a chefe do CMA, me disseram, isso tem muita relação com variações de temperatura oceânica e produtividade de crio, que é o alimento desses bichos. Então, assim, é possível, pelos esforços conservacionistas passados e atuais, que sim, as populações de baleias estão crescendo. Mas é possível também que essas populações estejam, temporariamente, neste ano, se aproximando mais da costa. Não significa que ano que vem vai acontecer a mesma coisa, porque ano que vem a dinâmica das temperaturas e da produtividade do crio pode ser diferente e esses bichos podem se afastar da costa e não diminuir a população. O Milton me relatou que, inclusive, as jubates, muitas delas não estão subindo até abróleos. Elas estão parando, mas, vamos dizer assim, em latitudes mais altas, aqui, mais distante de abróleos, porque já estão encontrando alimento para elas ali. Então, elas não estão indo até abróleos. Então, é importante a gente entender que, talvez, este fenômeno de tantas baleias encalhando ou sendo emalhadas seja consequência de uma questão ecológica, tanto do aumento populacional, quanto da dinâmica de produtividade de crio e temperatura dos oceanos. Embora eu não tenha colocado isso, porque, durante a reunião, eu recebi um telefonema que eu estava tentando falar com a Karina Grock para saber sobre as baleias franca, que aqui tem os dados da Jubate. E ela me disse que, este ano, foram apenas dois filhotes de baleias franca que vieram a óbito. E, também, segundo as informações, elas morrem menos, as franca, em redes. Parece que elas têm mais facilidade de se desprender das redes do que as Jubate. E a maior parte das Jubates que morreram parece que são baleias jovens, que têm, realmente, menos experiência. Isso faz sentido. Isso eu ouvi de um pescador e eu perguntei para o pesquisador e ele disse que faz sentido, sim, que as baleias mais velhas aprendem melhor a se desvenciar das redes. Então, isso é importante ficar registrado. O ICMBio trabalha, então, com o plano, os planos, ele constrói planos para a conservação de mamíferos aquáticos e a gente trabalha isso, isso é muito de articulação e de parceria, mas nós temos esses planos que, se vocês entraram no site do ICMBio, eles estarão disponíveis. E, fim dessa apresentação, eu só queria, então, agora finalizar com o seguinte. Aproveitando que eu falei que hoje eu tenho uma reunião sobre o turismo de baleia embarcado, turismo embarcado de observação de baleias, Santa Catarina precisa resolver melhor esse conflito que tem consigo. que é a questão da pesca e a questão do turismo. Porque o que acontece? A gente fica naquela questão assim, a fiscalização, a pesca vai acabar com os pescadores. E aí fica aquela assim, a falta da fiscalização vai acabar com as baleias e, portanto, com o turismo. Então, eu acho que é um trabalho que envolve muito diálogo e o esforço de todos os entes públicos e também os membros da sociedade civil. Então, passa muito na questão da pesca, passa muito por conscientização, além da fiscalização, porque realmente há descumprimento de legislação, como o Marledo falou, e há também a questão de que se ofereceram alternativas e trabalhos de conscientização, como, por exemplo, eu conheci o trabalho da conscientização dos pescadores para a proteção do albatroz, que é um trabalho que deu resultados excelentes. Ou um trabalho como o Tamar, que tem dado resultados excelentes já ao longo de muitos anos. Então, eu acho que é um trabalho que necessita de muito diálogo com o setor pesqueiro para a questão da conscientização e o turismo mostrando o quanto é importante. Porém, eu acho importante deixar registrado que isso é necessário, tenha essa grande quantidade de cetáceos emalhados ou encalhados ou não. Porque talvez esse fenômeno que a gente viu esse ano, talvez ele não se repita ano que vem, por uma simples questão ecológica. Ok? É isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Isaac. Eu quero uma sumidade, estudioso. A tua presença aqui honrou muito a nossa reunião. Obrigado pela tua participação para os dados que tu compartilhou conosco. Aliás, usa mais a nossa comissão. Eu que agradeço o convite. Usa mais a nossa comissão aqui, vem mais aqui. Nós temos que conversar sobre outras pautas, como os parques nacionais, Serra do Itajaí. Tem dado bastante problema lá. Se puder, um dia a gente bater um papo sobre isso aí. Fico feliz. Ana, conseguiu? Posso. Ana? Oi. Opa. Me escutam agora? Estamos te ouvindo bem. Fica à vontade. Então, o meu colega gerente de fiscalização, Eduardo, veio me socorrer. Que bom que me escutam. Bem, parabenizar aí realmente a fala do Isaac, e claro, todo o conhecimento do Tenente Coronel Marledo, agora comandante do Primeiro Batalhão, da Polícia Militar Ambiental. Estava mesmo aqui de conversa lateral com o Eduardo, essa questão mesmo do aumento populacional, e essas questões mesmo ecológicas, que elas têm que ser sempre tratadas e linkadas com esses outros dados, de encalhes e emalhes. Mas, quanto ao IMA, o que eu teria, sim, para colocar é que o IMA, ele não faz esse trabalho de fiscalização em área marinha. Nós temos a parte de fauna terrestre, onde a gente tem a responsabilidade pela gestão de animais em cativeiros, que até a publicação da lei complementar 140, era só a União, que era a responsável por essa matéria de gestão de fauna, e a partir da publicação dessa lei, 2013, se eu não me engano, os estados, então, puderam assumir a gestão de fauna silvestre, e o IMA assumiu, então, principalmente a gestão de fauna em cativeiro. Então, e aí a fiscalização de fauna terrestre, a Polícia Militar Ambiental do Estado é que faz, principalmente, essa fiscalização de fauna. Já fizemos operações conjuntas de muito sucesso, fizemos em 2019, tivemos que parar por causa da pandemia, nas operações com a participação de IBAMA, ICMBio, Polícia Militar Ambiental, em IMA. Então, essa fiscalização marinha, o IMA não participa. O que nós temos feito e coordenado é a área de ocorrência do boto pescador, ali em Laguna, e publicamos o Plano Estadual de Conservação do Boto Pescador, para a conservação daquela população que, creio que todos aqui conhecem a especificidade e a interação dessa população com os pescadores. Mas, gostaria de colocar que o IMA está à disposição, nisso que o Isaac falou, do diálogo, da sensibilização, elaboração de materiais, e também muito importante é trabalhar mais esses dados, esses dados de aumento populacional, se aproximaram mais da costa, onde estão sendo colocadas as redes, se realmente são locais irregulares ou não, as redes que são usadas, elas são redes regulares, regularizadas, elas são devidamente autorizadas para aquele tipo de pesca. Então, tudo isso, penso que tem que ser bem documentado, com dados bem consistentes, para que se possa melhorar, intensificar esse diálogo. Porque se a gente não tem esses dados bem consistentes, a gente acaba tendo conflitos, às vezes, em cima de dados que se supõem ou que se ouviu falar. Então, esse seria também o meu reforço na fala de meus colegas, das outras instituições da área de meio ambiente, para se trabalhar esses dados de forma mais consistente, e podemos, inclusive, fazer um trabalho mais aproximado aonde houve esses emalhamentos para se verificar fatos mais concretos, penso eu. Eu acho que, no momento, seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação da senhora. Parabenizar pelo trabalho do Ima, que tem feito das tripas do coração, viu? A gente sabe aqui o que vocês têm trabalhado, feito para poder cumprir a tarefa de vocês aí. José Henrique, nosso representante do Ministério da Agricultura aqui em Santa Catarina. Está conosco? Está ouvindo a gente, José Henrique? José Henrique, a gente está te vendo, mas a gente não está conseguindo acesso contigo. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para você parar o carro no sinal onde for mais... Tá, eu já te chamo em seguida, tá bom? Então, o nosso... Também está conosco o Sérgio Winkler, ele que é gerente de pesca da Secretaria da Agricultura do Estado aqui, grande parceiro nosso da Comissão do Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa. O Sérgio é um sujeito muito trabalhador, muito ativo. É uma honra tê-lo conosco aqui, viu, Sérgio? Obrigado. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. É, eu entrei um pouquinho mais tarde aqui porque eu recebi o link há pouco. O assunto realmente é bastante... Estão me escutando? Estamos ouvindo bem. O assunto é bastante pertinente, né? A gente já está sabendo que dessa estatística que foi apresentada é realmente preocupante. Eu não peguei a fala do coronel Marledo, da Polícia Militar Ambiental, mas a gente, através da Câmara Setorial da Pesca, aqui da Secretaria do Estado da Agricultura, a gente tem trabalhado esses assuntos com relação às normas, né? Que estão aí hoje vigentes com relação principalmente à pesca de male, né? Inclusive, recentemente, não sei se o Marledo comentou, a Polícia Militar Ambiental fez uma nota técnica para os pescadores, esclarecendo a necessidade dos pescadores identificarem as suas redes, quando eles deixam elas fundeadas, principalmente, para que possa haver uma fiscalização, né? Para ver se realmente essas redes são regulares, não são regulares, se os pescadores têm autorização para mantê-las ali. E eu vejo que essa questão que foi levantada pela Ana, com relação também pelo Isaac, com relação à conscientização, é muito importante. Eu vejo que os pescadores têm também já se preocupado muito com isso, né? Principalmente a questão do próprio Boto, lá na região de Laguna, que a gente acompanha o trabalho também. E, assim, nós, como governo do Estado, eu acho que temos que estar bastante próximos, né? As entidades. No caso, a gente tem feito um trabalho muito em parceria com a Polícia Militar Ambiental, para discutir as normas, para poder chegar nos pescadores. A Polícia Militar está de parabéns, porque ela tem essa preocupação e tem feito um excelente trabalho. e a gente, cada vez mais, quer ampliar essa parceria, também com o governo federal, revendo as normas, né? Tem muita norma, muita antiga, normas que realmente não tem mais, não dizem mais, digamos assim, não tão condizentes com a realidade atual, né? E a gente precisa rever, discutir, aprimorar. E, por isso, a Câmara Setorial, que ela envolve, né? Tem representantes do SEMBIL, tem representantes do IBAMA, representantes dos pescadores, da própria Comissão de Pesca da Assembleia. E a gente está aqui, né? À disposição para fazer esse trabalho aí, primeiro, de revisão das normas e também de conscientização aí, né? Então, também ficamos à disposição, deputado, para as próximas reuniões que diz respeito à questão da pesca, a gente está aí para colaborar. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo teu trabalho aí. Você faz um trabalho muito bacana, viu? Parabéns mesmo. Tinha recebido muitas recomendações, muitos elogios da tua atividade aí na Secretaria. O meu amigo José Henrique já está disponível, Sérgio? Está com sinal melhor? Opa, deputado, consegue me ouvir agora? Consigo te ouvir. Se quiser usar só a voz, tudo bem. Não precisa tirar o sinal de vídeo, se tu não quiser. Estamos viajando aqui. Já estamos com o motorista. Já estamos com o certo. Não consegui passar o vídeo também. Nós não estamos te ouvindo, Sérgio. Não? Não. Turf do carro. Eu acho que agora ficou melhor. Ah, agora sim. Agora está bem melhor. Acho que agora ficou melhor o som, correto? Nós estamos te ouvindo bem, Sérgio. Obrigado por estar conosco aqui. Você engrandece o nosso som. Agora eu não ouço vocês aqui. Espera aí, só um pouquinho. Vou dar para o alto-falante aqui. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Sérgio. Henrique. Tá, ok. Agora eu tenho o retorno de vocês também. Então, pessoal, bom dia. Deputado Ivanatos, cumprimentando o senhor aí. Gostaria de cumprimentar os demais deputados da comissão. O tema trazido aqui é muito importante. Aproveitar também e cumprimentar o Sérgio Binkler, o Coronel Marledo, o Isaac Simão, o pessoal do IMA e todos que estão nos assistindo. Tema muito importante. Parabéns à Assembleia Legislativa por estar trazendo esse tema aqui para a discussão. Eu acho que nós, no Ministério da Agricultura, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, como o Sérgio Binkler já falou aí, nós temos dado ao Estado a voz e vez aos pescadores e à gestão pesqueira estadual, através da nossa secretaria, a oportunidade de estarmos discutindo a alteração e a criação de normas de pesca. Dentro desse trabalho têm participado as entidades, órgãos de fiscalização, ONGs e todos os interessados na gestão pesqueira do nosso país, principalmente aqui em Santa Catarina. Eu acho que esse trabalho é muito bacana, o deputado Ivanatos. Nós precisamos, sim, eu acho que, deixo aqui como sugestão, montar um grupo de trabalho para que a gente possa ir... Bom, pode desconectar ele, por favor. Depois a gente conversa com ele separado. Bom, senhores, nós temos uma coisa muito importante aqui, que é uma unidade, uma unidade na defesa da construção de um projeto que valorize a manutenção do circuito das baleias aqui, que não mancha o Estado. E nós temos uma concepção também muito importante, que é de reconhecer a atividade pesqueira como uma atividade essencial para a produção de renda de Santa Catarina. Então, nós estamos convergindo no mesmo lado. Os dados também mostram que nós temos uma presença maior de animais aqui. E eu, por exemplo, lá na minha casa de praia, pude ver pela primeira vez vários animais da minha casa de praia. Eles estão muito próximos da praia e também estão muito presentes. O que eu gostaria de fazer? Depois eu passo para te concluir, Tazenrique, se tiver um sinal melhor, parado. Está difícil, o sinal está cortando. O que acontece? Nós temos policiais suficientes, coronel, para cobrir o perímetro? É preciso reforçar? O senhor tem alguma sugestão que a gente possa levar aqui, colocar em ata para fazer encaminhamento? Com relação, por exemplo, força policial, a manutenção, a ampliação do quadro, ou de recursos, que o senhor precise de mais recursos. Nós temos aqui uma proposta da Polícia Militar. Todo ano a Polícia Militar passa por aqui um caderno. E os deputados adotam instrumentos. A gente compra viatura, equipamento, armamento. Se o senhor tiver esse caderno, ou se o senhor já elaborou, se o senhor tem conhecimento desse caderno, o senhor podia passar aqui pela Assembleia e fazer com que cada deputado adote um equipamento, se o senhor tiver dificuldade de equipamento. Então eu pergunto ao senhor, a força policial é suficiente e se o senhor precisa de mais recursos para poder executar a sua tarefa, com mais acentuado. E concluo perguntando o seguinte, o senhor tem os dados das pessoas que foram identificadas como redes irregulares? Vocês têm um banco de dados de quem coloca as redes em lugares e o encaminhamento desses procedimentos? Identifica o proprietário da rede, em resumo, e faz o encaminhamento? Você tem os dados desses números de pessoas identificadas e processos encaminhados? Vou lhe responder por partes. Vamos lá. A gente está falando de uma área bastante interessante, muito pouco entendida pelas pessoas, do que a gente está falando do mar territorial brasileiro e do espaço em que a gente está desenvolvendo a pesca. Legalmente, nós temos aqui uma faixa, em Santa Catarina especificamente, e a gente usa a linha de base reta como referência do início do mar territorial brasileiro. Para quem conhece aqui o litoral catarinense, especificamente aqui perto da ilha de Florianópolis, ela vai passar lá na ilha deserta e vai passar lá na ilha dos moleques do sul. Então, a gente está falando aqui na ilha do Campeste, que fica aqui bem do lado leste de Santa Catarina, mais de um quilômetro para fora. A partir dali, a gente passa a ter 12 milhas náuticas para o mar territorial brasileiro. E, a partir dali, mais 12 milhas náuticas para a zona econômica e ecológica do Estado de Santa Catarina, do Brasil, e o poder do Brasil em poder também explorar economicamente aquele espaço. Então, a gente está falando de um território bastante expressivo. E a gente tem várias questões associadas com a questão da navegação e os cuidados com relação à navegação. Para que eu possa navegar em mar aberto, eu tenho inúmeras necessidades de embarcação e equipamentos que garantam a segurança de navegação nesse espaço. Então, se você me perguntar a quantidade de equipamento, temos equipamentos para água interior e água abrigada suficiente? Se você me perguntar para mar aberto, não, não temos equipamento suficiente, até porque a gente tem aí uma questão bem importante e legal a ser estabelecida. Quem faz o policiamento no mar territorial brasileiro é a Polícia Federal. Então, temos aqui uma questão... Basicamente, assim, da região costeira. Isso, vamos lá, na região costeira. Se me perguntar hoje, temos equipamento suficiente para desempenhar esse trabalho? Em Florianópolis, sim. Em Balneário, não, porque a gente não tem nem a estrutura de apoio náutico para fazer. Em Joinville, não. Em Laguna, sim. Ok? Então, em partes, sim e não. Com relação a pessoal, a pessoal, nós podemos fazer várias questões. Nós temos aí a questão legal de escalas, de hora de trabalho, de desenvolvimento de trabalho. Hoje, eu tenho algumas limitantes com relação hora, trabalho e escala de serviço. Um exemplo, hoje é um dia muito bom para navegar. Quem passou hoje na beira do mar, hoje, viu que estava um dia fantástico para uma navegação. É. Até o colega aqui coloca, no lado dentro, sim, no lado fora do mar, já há alguma ondulação. Mas, para a navegação, extremamente tranquila de navegação. Mas tem dias que não temos, não tem vento sul, tem mar agitado, tem até informe necessário para que os pescadores saiam do mar por conta disso. E, hoje, essa questão de escala de serviço não me garante um trabalho continuado nesse aspecto. Então, eu tenho uma dificuldade hoje na escala padrão em que a PM utiliza para o trabalho, não se adapta muito bem ao meu trabalho de policiamento aquático. Então, eu tenho um problema associado com isso. Número de efetivo é aquilo que eu falei para o senhor. Se eu for abarcar todo o litoral, da grandeza que ele é até a zona econômica e ecológica, realmente, eu não tenho gente suficiente para fazer esse trabalho. Até porque a gente está falando, marra aberta, eu precisaria de um efetivo de um mínimo de cinco policiais em uma grande embarcação com equipamento náutico bastante razoável, com uma condição de trabalho favorável para que eles desenvolvem esse trabalho. Então, se a gente está falando nessa magnitude, a gente não tem, realmente, condição de fazê-lo. E a gente tem vários limitantes a esse trabalho que nos dão dificuldade para isso. Hoje, eu posso garantir que em águas interiores, a gente faz, sim, um bom trabalho, garante, sim, um trabalho de magnitude, só para a gente entender de números. Até eu estava aqui, estava me acompanhando o capitão Magoga, que é o comandante da primeira companhia aqui de Florianópolis. E até a gente conversava antes aqui para que a gente apresentasse o número, mostrar para as pessoas como é que é o nosso trabalho. Só no ano 2020, nós aprendemos 18 mil metros de rede. em águas interiores, que de locais ou em locais inadequados, que essa rede foi colocada, ou com o petrecho ou prática proibida, por norma. Esse ano, em 2021, até o momento, só nessa unidade aqui de Florianópolis, 13 mil metros, 13 mil e 580 metros de rede, aprendidos. Então, a gente está falando aí, se a gente multiplicar na razão das outras unidades, a gente vai ter aí mais de 20, 30 mil metros de rede só esse ano aprendido nas ações de fiscalizações pela Polícia Militar Ambiental. Existem ações, é um número suficiente dentro daquilo que a gente acredita que é o necessário para o trabalho. O que a gente precisa hoje é integrar, e o Isaac colocou muito bem nesse trabalho, de uma dialética e uma relação muito importante que a legislação traga claramente essas problemáticas. Hoje, até emitir ainda esse ano, e depois desses reflexos com relação à safra, à problemática do enredamento de baleia, nós trouxemos aqui uma normativa interna da Polícia Militar, eu escrevi uma nota técnica a todo o efetivo da Polícia Militar Ambiental do 1º Batalhão, a necessidade de cuidado com relação à legislação que já está posta. Uma delas é a necessidade da identificação de todas as redes. Todo pescador tem que identificar a sua rede que está lá posta no mar, para que o processo de fiscalização seja adequado e que eu possa realmente identificar quem está correto e quem não está correto. Existe uma prática no litoral catarinense que tem uma grandeza muito importante de número de redes colocadas, que é o cidadão que não é um pescador profissional, que chega no final de semana, vou botar uma rede, vou botar uma rede, eu acho que eu vou conseguir fazer uma pesca mais volumosa, colocando uma rede em um lugar que não poderia ou que ele não está habilitado para aquilo. Isso impacta diretamente na atividade pesqueira ordeira e correta dos pescadores que podem fazer e impacta diretamente também na atividade da vida marinha e na sustentabilidade da vida marinha que vem sofrendo com relação a isso. Hoje, a Polícia Ambiental está intervindo diretamente nessa necessidade nessa necessidade de uma melhora na legislação também, até porque a legislação pesquera utiliza-se muito de instrumentos legais, infralegais, a portaria, a instrução normativa, e se torna muito interessante porque ela nos facilita com o acordo com os pescadores e com toda a comunidade de pesca esse trabalho de normatização e de regulamentação. e como já foi comentado também, a gente tem uma legislação muito antiga que não busca novas técnicas de pesca, o colega colocou aqui a importância de um aprimoramento das técnicas de pesca, a gente ainda continua muito naquela tradicionalidade, é importante manter a tradição, até como filho de pescador eu vivo com isso também, mas eu acho que ela precisa dessa melhora, dessa melhor capacitação, até eu tinha colocado um vídeo, não sei se é possível, não é possível, ontem ainda a guarnição saiu, e infelizmente tinha uma tartaruga presa na rede, o pessoal fez o dizimalho, conseguiu ainda salvar o animal antes que ela sofresse a morte enredada na rede, querendo ou não querendo, é um animal marinho, mas precisa subir para respirar e fazer o seu processo, então, essas práticas precisam ser melhor adequadas na questão da legislação, da maneira como o cidadão vai buscar a sua atividade pesqueira lá na ponta, então, hoje, a reposição das embarcações é um problema para mim também, nesse processo licitatório, a gente tem várias questões limitantes hoje no estado, hoje eu não tenho uma embarcação específica de trabalho, hoje, as embarcações que nós temos hoje de trabalho são embarcações de recreio que são adaptadas à nossa atividade operacional, então, elas têm um certo limite na sua aplicabilidade, muitas vezes até a gente tenta convencer algumas empresas no sentido de construir uma embarcação específica para o nosso trabalho, hoje a gente não encontra no estado de Santa Catarina uma empresa que fabrique especificamente uma embarcação para o nosso trabalho, então, isso limita, limita em vários aspectos o trabalho e acaba degradando muito mais facilmente essa embarcação pelo dia a dia de uso, pela prática do uso, por aquilo que está desenvolvendo, então, a gente tem vários limites colocados hoje dentro do trabalho da Polícia Ambiental que a gente poderia se melhorar, e o que eu pediria à Assembleia nesse momento, e é importante essa discussão, é que com esse novo momento, esses novos números que a gente apresenta esse ano, eu gostaria que a gente pudesse realmente ter um aporte financeiro mais específico, se eu conseguisse isso, de alguma maneira, um aporte financeiro mais específico para atividade aquática, a gente poderia sim direcionar isso que não existe, nos números que a gente tem de orçamento, elas sempre estão centralizadas para uma atividade geral, sem uma especificidade. nós aqui da Comissão de Turismo e Ambiente, a gente é parceiro, se o senhor tiver uma embarcação, tiver um orçamento, nós poderíamos fazer um circuito com os deputados para a captação de emendas parlamentares para a aquisição desse equipamento. A gente tem um projeto hoje apresentado apenas, que foi apresentado ao deputado Monserlin, mas esse projeto pode ser replicado a quantos, ele é um padrão, então ele pode ser replicado a quantos deputados necessitados. Eu não tenho conhecimento desse projeto, mas eu digo assim, de captação de recursos, sabe? Sim, eu apresento sim esse projeto, o projeto está pronto, ele é bem adaptado à nossa realidade. Eu queria deixar aqui conosco, na comissão, a gente podia reunir os deputados da comissão e ajudar a captar emenda parlamentar para a aquisição desses equipamentos. Eu já agradeço a casa, sempre foi uma parceira do nosso trabalho e muito obrigado. E assim, para encerrar, a identificação, porque assim, nós sabemos, isso aí, vamos passar já, nós sabemos que a grande dificuldade é identificar o dono da rede, porque nós estamos aqui trabalhando da rede irregular, a pesca industrial, ela não tem esse problema, a pesca industrial é muito bem regulamentada, ela tem sua fiscalização separada, então ela funciona bem, o nosso problema não está na pesca, nosso problema não está na pesca industrial, nós podemos plantar na pesca amadora, que é essa do sujeito que vai lá e põe a rede no final de semana, e a pesca irregular, que é o sujeito que tem muita rede em casa e que faz pesca irregular. Por exemplo, eu conheço, eu poderia indicar para o senhor, uns 20 endereços de pescadores que fazem pesca, 20 não, 40, eu tenho uma lista aqui, que se na casa do sujeito vai encontrar quilômetros e quilômetros de rede sem nenhuma identificação, isso por si só já era motivo de aprender o produto. Então, eu não compreendo muito bem assim, e a gente vai voltar a conversar sobre isso, por que que eu, que sou um cidadão comum, sei onde tem um pescador que não tem rede identificada e que pesca e os órgãos de controle não sabem? Então, assim, uma coisa que a gente não compreende. Vamos lá, a atividade pesqueira, infelizmente, a legislação não nos dá aporte legal para a apreensão de uma rede fora da atividade aquática. A infração e o crime específico da pesca, ela está dizendo em um ato de pescar. Obrigatoriamente, ela tem que estar em atos de pesca e colocada ao mar em uma posição que referencia o ato tendente dele de retirar o pescado daquela água. Então, esse é um problema. Só para ilustrar, o cidadão está com um carro indo para a praia com a rede dentro, não configura o ato de pesca. Ele tem que realmente estar fazendo o ato lá para configurar a infração administrativa. então isso é um problema para a polícia ambiental. Nós vamos tentar trabalhar uma legislação aqui, estadual, para ajudar. Porque o que a gente tem visto aqui é o email em rede irregular. Não é isso, não é isso aí? É rede irregular, não é da pesca artesanal e industrial e não é identificada a rede. Porque o simples fato da rede não estar identificada já constitui irregularidade. Mas, enfim, para encerrar... Eu queria fazer uma colocação bastante pertinente e que talvez eu não fui claro na minha apresentação, que é a dificuldade, primeiro de tudo, do projeto de monitoramento de praias, que é quem compilou esses dados de mortalidade ao longo de 2015 para cá, é uma forçante de licenciamento ambiental da Petrobras, do IBAMA para a Petrobras. Então, tem uma dificuldade de identificar ou comprovar a interação desses animais, tanto baleias quanto golfinhos e tartarugas com as redes. Então, esse fato, se a gente fosse revisar esses dados todos e puxar por um dado o que foi emale e o que não foi emale, muitas dessas tartarugas que morreram, tartarugas e baleias que morreram agora, elas não tinham marcas de evidências de que ou estavam em decomposição que não foi possível a necropsia, ou então estavam sem a presença do petrecho, então eles não podem ser registrados. Então, essas 52 baleias que morreram em Santa Catarina não são só 14 ou 29, que estão em algumas em análise ainda, podem ser um número muito mais contundente. E a nossa problemática maior, ela ocorre até em sugestão para a gente avançar em legislação, modernização da legislação pesqueira no Estado, a problemática ocorre nos costões ali naquela faixa do 300 metros, que é a área de alimentação de tartaruga, é uma passagem desses animais, seja a baleia ou o golfinho, com a menor profundidade, então a rede praticamente bloqueia toda a sua passagem, ao contrário da uma milha náutica lá, 1852, onde a coluna d'água é muito maior, então a chance do animal ficar preso é muito menor. Então, se a gente conseguisse, até na aquisição das embarcações, como sugestão aqui, direcionar embarcações menores, que consigam interagir com o postão rochoso, com mais manobrabilidade, talvez fosse mais eficiente do que uma embarcação muito grande, que manobra pouco e tem muito risco associado a essa área de concentração das redes muito, muito assim, registrado. Então, a gente parabeniza, né, a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que tem realmente, de quem trabalha com fiscalização embarcada no Estado, é expoente, né, dos órgãos federais, ninguém consegue ter o efetivo e o número de ações, mas a gente, através dessas emendas parlamentares, vai ser muito interessante ver a Polícia Militar Ambiental mais equipada e a gente agindo em conjunto com outros órgãos para fortalecer isso. Então, eu agradeço e quero deixar a última pergunta, se essa tartaruga foi liberada, foi liberada viva? Então, uma outra orientação pertinentíssima é que qualquer animal marinho que teve interação com o petrecho de pesca, ele seja encaminhado para o PMP, que vai analisar se a soltura é imediata ou se, porque às vezes tem um comprometimento mínimo de pulmão, né, como nós também, no caso de afogamento, que depois desenvolvem outras doenças que acabam vindo a óbito posteriormente e a gente acabou, nós fazemos a mesma coisa, não tínhamos esse conhecimento, mas é importante passar para a toda a tropa que antes de liberar o animal, passar pelo PMP, pelo veterinário da R3 animal ou do Anivale e assim, por diante. Obrigado e parabéns. Legal. A Ana está passando um recadinho para a gente aqui, está olhando? Está, Ana? Pode contar conosco, vamos conversar, tu vem aqui na Assembleia e a gente troca uma informação sobre essa tua manifestação no chat. Senhoras, o nosso horário aqui do nosso bate-papo já encerrou e eu estou muito feliz por poder conversar sobre isso, acho que é um grande passo em busca desse diálogo, dessa concentração de esforços para que a gente possa enfrentar esse desafio, que ano que vem a gente consiga estar preparado para quando chegarem os animais, se eles passarem por onde passaram, não fiquem aí enroscados. e assim, é o desejo dessa comissão combater a pesca ilegal, com a rede, fundamentalmente com rede. Eu tenho embarcação, eu tenho embarcação e eu conheço a quantidade de redes que estão no nosso litoral. Já é, os animais são perseguidos com a caça submarina em locais próprios. Eles, eu sou do mar, então, eu conheço bem a realidade. Os animais marinhos costumam frequentar os mesmos espaços, mesmas tocas, os mesmos lugares. E como eles vão crescendo, eles saem, eles têm o costume de sair, conforme vai crescendo, eles saem de um lugar para outro. E a subaquática, ela sabe disso. Então, a gente já tem uma atividade permanente nos mesmos locais. Depois, nós não temos uma estrutura de recuperação marinha, porque nós temos a Baía do Alvoredo, que a gente sabe também, sofre, nós não temos os nossos recifes artificiais, que é uma batalha aqui da comissão, nós estamos trabalhando agora, uma legislação que incentiva os recifes artificiais para repovoar, para dar outras opções de pesca e também de contemplação. Então, nós estamos trabalhando aqui os recifes artificiais, que vai ajudar a repovoar o nosso litoral. E nós temos esse conflito sempre com o pescador. O pescador sempre acha que a fiscalização é para prejudicar, quando ela não é, é para manter o sistema vivo. Então, nós estamos trabalhando muitas pautas aqui na Assembleia, graças aos meus colegas, deputado Cobalquini, deputada Marlene, todos os deputados, deputado Nazareno, que faz parte conosco aqui, todos os deputados da comissão, eles têm trabalhado muito a questão do fortalecimento da fiscalização. Então, acho que o caminho é por aí. Tem que ter punição pedagógica. Punição pedagógica. Eu acredito muito na punição pedagógica. Se escolhe um sujeito, pune ele, tira equipamento, põe ele lá no Ministério Público Federal, aquilo se espalha, todo mundo fica receoso de fazer. Agora, se não acontece nada, as pessoas não fazem nada. Isso é, o senhor sabe muito bem o que não. É isso que acontece. Se ninguém é preso, ninguém é processado, não acontece nada, as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Então, nós precisamos combater a política de pesca com rede irregular. A gente precisa fazer isso. Não está identificado, tem que recolher e identificar de quem é. E o pescador sabe de quem é. Se não sabe, o vizinho que botou o barco lá, que desceu com o carro, sabe. Se o sujeito saiu lá do porto, o sujeito sabe. Eles sabem quem é quem no processo. Eu falo como um sujeito que vive da pesca. Todo mundo sabe de quem é a rede. É só ir lá tirar a rede para você ver que o dono já aparece lá na sua porta com muita rapidez. E também, quem faz pesca irregular, a gente sabe onde estão os ranchos, como é que funciona. Enfim, eu acho que foi muito produtiva a nossa reunião. Fico muito feliz de tê-los aqui. Obrigado pela participação de todos. Está Isaac. Isaac, o Sérgio, o Eduardo, o próprio Zé Henrique, que tentou estar conosco, teve problema de sinal, a Ana, nossa força da Polícia Ambiental aqui, que é um grande orgulho dos catarinenses, o Marcelo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. nós vamos aguardar sugestões por escrito. Se os senhores tiverem sugestões por escrito, a tua apresentação ficou aqui, o Marcelo, nós vamos compilar ela depois em sugestões. E, comandante, se o senhor tiver também sugestões por escrito, nós vamos receber, o pessoal também, a Ana, o Eduardo, o Sérgio, se tiver sugestões por escrito. Aquilo que eu fiz comentário aqui, eu vou mandar por escrito. manda por escrito, a gente pode captar, a gente estava ajudando muito a Polícia Militar aqui. Então, é só uma questão de se organizar e os deputados têm compromisso também com a pauta ambiental. Acho que é isso, né? Vamos ver se, juntos, a gente constrói esse diálogo e que associa a pesca e o fortalecimento do turismo e, fundamentalmente, a manutenção da vida marinha. Eu vejo, fico aqui, vejo aqueles rios, não tem nada mais bonito do que ver os animais brincando, aproveitando. E, como disse aqui o Lissé, a gente protege tanto os cachorros, os gatos, nós temos que também proteger toda outra, toda espécie de vida marinha e a gente está aqui para fazer essa pauta aí. É isso? Então, obrigado. Isaac, eu vou te chamar aqui para conversar lá sobre o parque do Itajaí. Tá bom? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.